E o advogado disse para o filho de sangue, disse para ele, olha, para você o teu pai deixou uma mesada de 10 mil reais por mês. Ele brigou e disse, mas não é possível, isso não pode acontecer. E virou para o filho adotivo e disse, para você, os seus pais deixou toda a fortuna, todo o patrimônio, fazendas, carro, aviões, apartamentos, tudo é seu. E já sabendo que o filho iria questionar isso, o pai mandou dizer a seguinte resposta no testamento, Caso o meu filho de sangue questione, diga para ele que o que importa não é o que você é, mas a sua presença e a sua consideração na vida de quem você é. Cachorro mordido, siga-nos nas redes sociais.